Temos aqui uma ilha de edição que a gente vai produzir o filme aqui e vai editar este filme que é aqui mesmo. Essa música é em homenagem de todos os pescadores de marisqueira do Iguape e do Brasil. É pra salvar o suspiro do Iguape! É o suspiro do Iguape! Quem quiser me ver vai lá no Iguape amanhã! Vai lá no Iguape amanhã! Quem quiser me ver vai lá no Iguape amanhã! 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 Quem quiser me ver vai lá no Iguape amanhã! Vai lá no Iguape amanhã!